Onde faze o ser feito? Onde espalha o simples do mundo? Tudo se inventou Por agora eu enxergo E você quer conseguir E viver de novo sem cumprir Onde faze o entender Esse meio do seu Onde que eu só vejo Esse ganhar Onde que eu só vejo esse ganhar Comigo vai acompanhar E você recebeu Fonte de inspiração 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 Fonte de inspiração